Bom, 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 vai Cecília, vai, tá fraca a nossa bomba hoje, vai, 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 bomba, muita bomba, vai, 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 já vai começar com bomba, bomba, começou o programa, já vai ter bomba, bomba Galborga, ex-atriz da Malhação, entra, tadinho, que é isso, hein, você tá bonito, hein, você também, olha, se na minha época eu tivesse a Sacutes, eu estava apresentando o programa na CNN, está internacional, internacional, e essa lá, Jail, meu programa, Jail, 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 cadê o inglês, Jail? Ah, Jail, olha, essa atriz é o seguinte, dá uma olhação, ela entrou em depressão, entra em depressão após ter vídeo publicado, olha só a situação aí, não, isso aqui é sério, muito sério, muito sério, atriz entra em depressão após ter vídeo dela, publicado num site pornográfico. Que coisa, gente, olha, nós estamos falando da atriz Pilar Costa, que participou da novela e a Malhação em 2019, ano passado, né, gente? Ela revelou que teve um vídeo publicado em um site pornô, onde ela aparece vestida, não tá nua, tá? E dançando funk. O pior disso, gente, olha isso, é que ela ficou sabendo da existência desse vídeo após uma ligação do próprio pai. Confira o que ela fala aí pra gente. E o que mais me dói é o meu vídeo exposto, não. O que mais me dói é a vergonha disso tudo, tá? Meu pai lá de Minas foi parado na rua pra perguntar se a filha dele tinha virado puta. Opa! Tudo bom? Esse vídeo tá sendo editado 15 dias depois, porque eu não tava com estrutura pra editar esse vídeo. E aqui vai uma breve explicação, tá? Agora vocês vão acompanhar print, o jeito que foi editado. Preparar um vídeo meu no Giz Vídeos. Eu juro que eu não sei quem fez esse negócio. Mas quando eu fui lá denunciar no canal, tinha lá o nome, e eu pedi pro Giz Vídeo, pro canal, pra tirar, né? E eles tiraram, assim, menos de 24 horas. Aí a gente tem que dar direito de resposta ao outro. Mas imagina vocês o estado que eu fiquei. Esse vídeo tá sendo gravado dois meses depois. Fiquei muito mal, cara. Vocês não fazem ideia como é que eu fiquei, não. Imagina o tanto de pessoas que passam isso todos os dias. É um assunto bem sério isso aí, né, Jasson? Ah, imagina, né? Visto, né? Se eu postasse num canal desse, cara, a internet tem que causar... E não é só ela que entrou em depressão. Não! Eu já ouvi outras situações aí. É, acontece isso. Parecidas com essas, assim, de coisas que acabam trazendo problemas pra vida da pessoa, da família. E até provar que tudo é mentira, olha só quanta confusão. Olha só, gente, o que ela disse. Ela também afirmou que o pai ficou dois meses sem falar com ela. Então, o pai realmente acreditou que ela estava lá no site, né, gente? Após sofrer esse problema, a atriz criou um projeto pra ajudar mulheres que tenham passado por situações parecidas. A ideia da atriz é unir mulheres para que elas não tenham que passar por esse tipo de exposição sem autorização. Tadinha, né, gente? Olha só, ainda bem que ficou tudo esclarecido. É, mas até então causou prejuízo na imagem dela. É, mas há um prejuízo pra imagem. Isso, você pode buscar a reparação desse prejuízo causado à imagem, né? E depois tem gente que viu o vídeo lá e não viu a justificativa dela. E aí, quem foi que fez isso? Como é que foi parar esse vídeo? Só para lembrar que ela não estava nua, ela estava dançando só. Sim, ela não estava nua, ela estava de roupa, ela estava dançando, ela estava lá no site. Então, de qualquer maneira, você bota lá num site que é voltado para um público, né, que gosta desse tipo de coisa. Quer dizer, se não é a da pessoa, fica ruim, né, meu irmão? Fica ruim. Fica ruim, né, Judite? Eu nunca vi esses vídeos, nunca vi. Né, China? Eu nunca vi, mãe, esses vídeos. Não? É verdade. Eu nem sabia que existia também. Eu também não. Ai, gente, mas que coisa, né? Ainda bem que ficou tudo esclarecido. Espero que não aconteça mais esse tipo de coisa, mas vai continuar acontecendo. Ah, você pode... Infelizmente, a gente sabe que vai, né? Ó, se alguém colocar um vídeo meu num site desse, vai ter gotiche. Vai, né, Judite? Eu vou com a capoeira porque eu sou boa na capoeira. O que você faria, Judite? Eu faria copos e espalharia mais ainda. Porque você gosta de se espalhar, de abafar. É, se o mais alto diz a Judite, a gente nunca vai saber se foi ela, que foi ou se foi alguém, né, Judite? Fico de não, se eu mato ou morro. Fico pro mato ou subo no morro. Eita! Eita, Judite, velha. Ia rodar a baiana se fosse com a Judite, ia rodar a baiana. Você luta com a capoeira também? Não, você luta com a capoeira, Judite? Eu luto com a capoeira, com o vento, com as folhas, nunca vou tudo.